Boa tarde, 1º de março de 2021, sou o Tenente Rafael da Polícia Militar, falo da sede do 32º Batalhão, na cidade de Uberlândia, onde hoje pela manhã recebemos denúncia anônima, dando conta de que uma passageira teria embarcado em um ônibus de viagem da cidade de Uberlândia, com destino à cidade de Ipatinga, e ela estaria fazendo transporte de drogas. Diante da informação, foi montada uma grande operação com as viaturas do 32º Batalhão, onde conseguimos abordar o veículo, localizar e identificar a mala com a droga, e também identificar a passageira que estava transportando essa droga. Foi dado voo de prisão a ela pelo crime de tráfico de drogas, arrecadados 53 barras de maconha, o que dá aproximadamente 30 quilos. Mais uma ocorrência exitosa na data de hoje da cidade de Uberlândia, pelas equipes da Polícia Militar de Minas Gerais.